Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, hoje eu tô trazendo uma super dica pra vocês, tá? A minha filha, ela é apaixonada por caneta. E ela viu, tá? A caneta tá lá no Insta, tá pintando e bordando. E, resumindo, tive que fazer. Me apaixonei, essa aqui é minha, é super fácil de fazer, tá? Fiquei encantada. E tô trazendo essa ideia aqui pra vocês, gente, porque, ó, já é mais um produto pra poder colocar aí no mix, né? E pra você também, que eu sei que você vai se apaixonar igual eu. Essa aqui é minha, mas confesso que fiquei doida nessa aqui, olha. Ela é víssima, não atrapalha pra escrever, dá depois pra poder recarregar, ó. Trocar o cartucho aqui, né? E eu amei, amei essa ideia. Fiz ela na lilás, na amarelinha, tá vendo? Ela brilha. Fiz, ela de raposinha. Olha que lindo. E a caneta, ela é da cor do pompom. Essa daqui não. Essa aqui eu fiz preta. Olha que tudo. E vou tá fazendo agora com vocês uma rosa. Então, vamos lá pra aprender? O assunto vai ficar sério, hein? Vamos lá, gente. Olha, pra fazer essa caneta. Essa caneta é muito rápido e fácil. E é viciante, hein? E dá pra colecionar. O que que nós vamos precisar? Do pompom. Esse aqui que eu estou usando é o de 7 cm, tá? Aqui eu peguei um aplique, ó, de feltro, maravilhoso. Mas pode usar também o de acrílico e o outro. Mini paetê, você vai gastar muito pouquinho. Tem que escolher aqueles bem pequenininhos, tá? A caneta. Gente. E eu vou fazer um caninho assim, ó. Isso aqui eu fiz com papel, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu pego a caneta aqui, ó. E vou enrolando, tá? Isso aqui é pra facilitar na hora de colocar. Sendo que a postiche aqui, ela tem uma cola, né? Então, ali, ó. Ok. Agora eu vou tirar aqui esse excesso da ponta, porque numa das partes tem um pouquinho de cola, tá? Agora eu pego, tá? tá? Tá vendo? Já com esse papelzinho enrolado, eu vou descer um pouquinho e vou tirar essa pontinha aqui, ó, tá? Esse biquinho da caneta. Agora nós vamos subir um pouco. Deixa eu tirar aqui. aqui. Eu vou começar a colocar o paetê aqui dentro, ó. Vou colocar aos poucos e vou batendo, tá, gente? Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. E aqui, ó, pra que tá descendo o paetê e encaixando, tá? Aí eu descer, vou colocar mais um pouquinho. Você vai colocando, gente, aqui, ó, de pouquinho em pouquinho, tá? Aí você bate dessa forma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês ali, porque agarra, tá vendo, ó? Aí, então, você vai de levinho, assim, pra poder ir descendo, ó, lá, tá? Você vai ajeitando que desce. Vamos lá, ó, vou botar mais um pouquinho. Epa! Aqui foi um poucão. Ali, ó, e vou batendo, tá? Pra poder ir descendo, ó. E já foi, já, tá? Então, vamos lá, ó. Ó, efeito, gente. O que que eu vou fazer? Vou tirar papel, tá? Vou pegar a tampinha, vou encaixar, ali, ó. Desse jeitinho aqui. Essa daqui não ficou muito preenchida, porque é estrelinha, mas tá bom, tá? Então, ó, agora, já lantejou, lá, né, gente? Pompom e caneta, meu Deus do céu. Porque eu sei que vai ter de tudo quanto é cor por aqui. Agora, vamos colocar o pompom na caneta? Ó, pra colocar o pompom, nós vamos abrir ele, procurar aqui, muito cuidado, tá? Eu vou cortar o nozinho desse elástico aqui. Ali. Ok. Tirei o elástico, segurando dessa forma aqui. Vou colocar o bico da pistola aqui, tá? Bem aqui dentro. Sem soltar, hein, gente? E vou colocar a cola quente aqui dentro, ó. Agora, eu venho aqui e coloco a caneta, tá? E vou fechar novamente ali, colar desse jeito aqui. Ó. E, tá lá, colado. Prontinho. Agora, eu vou colocar a tampinha aqui de volta. o aplique que eu escolhi não é o que cola aqui, tá? Mas, se for pra colar aqui, eu coloquei, coloquei, coloquei esse com a cola garra, tá? E cola quente. Aqui, eu só vou colocar a cola quente, porque o aplique é de feltro, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui embaixo do unicórnio, vou virar aqui, vou passar cola quente, tá? Você também pode colocar com a cola até esfriar aqui pra voltar com a assistência. Prontinho, meninas, e tá aqui mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês façam bastante, tá? Ah, gente, que vocês vendam, que vocês acreditem, que vocês sonham, que vocês persistam, cada dia mais, persista, resista, acredita, e realiza. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima dica.